Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu de uma estrela, imaginou coisas de amor. Oh, 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 passaram anos, muitos anos, ela no céu e no mar. Dizem que nunca, pobrezinhos, pôde com ela encontrar. Se ouve, se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém soube até hoje explicar. O que há de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu de uma estrela, imaginou coisas de amor. Oh, 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 o Deus, passaram anos, muitos anos, ela no céu e no mar. E vem de um bom cabezinho Onde para encontrar Se ela definiu algo, alguma coisa entre eles Mas ninguém sabe até hoje explicar O que há de belidade é que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar Passaram anos de cano É lá no céu, ele tomou E vem de um bom cabezinho Pode voar a encontrar Se ela definiu algo, alguma coisa entre eles Mas ninguém sabe até hoje explicar O que há de belidade é que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar O que há de belidade é que depois, muito depois